Ficou bonita Tudo fechadinho A bordinha Ficou bonita 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 Eu não sei nem parar de mais cedo Minha data não fica sentindo Me adapto, quase mágico Quanto tempo faz que eu dou um gás Eu não sei nem parar de mais cedo Minha data não fica sentindo Minha data não fica sentindo